Muito bem galera, é isso aí, vamos lá O time do Maranhão vai vencendo pelo placar de 6x2, a equipe dos Gênios, aqui da Gênios da 203 Vamos lá, 6 para o Maranhão, 2 para a equipe dos Gênios É, o Maranhão ficou tudo, fez 3x2 no primeiro tempo, saiu na frente, a equipe dos Gênios fez 2, terminou o primeiro tempo 3x2 Aí no segundo tempo não teve jeito, o Maranhão fez mais 3 gols e continua, 6 para o Maranhão 2 para o Gênios da 203, Eduardo O Maranhão joga tranquilo, viu Vai fazer o cruzamento para quem Muito bem, olha o número 14 Ih, o Tinho aí não deu para ele Ah, deu o Maranhão de novo no ataque aí Bateu para fora Muito bem Aí o Maranhão de novo com o Caíto Vamos para o Caracone Vai o Caracone com a aposta bola No corte Magão Muito bem, escanteio aí para o time do Gênios Vai, vai, vai Tiro de metro para o time do Maranhão Atlético Clube Que vai vencendo Seis Seis Um gol Gol de novo do Maranhão Gol de Guiltinho Mais um gol sete Só cruzamento Guiltinho Sete Sete a dois Para o time do Maranhão